E aí, gente, com esse vídeo pra descer o like, é importante compartilhar com mais pessoas e ativar o sim pra não perder nenhum vídeo no canal. E hoje, galera, eu vou fazer um videozinho aqui na minha conta friseira aqui, ó. E olha só, galera, o nível que dá a conta, mano. O último vídeo que eu fiz tava no nível 37 a conta. Eu acho que era nível 36 pra 37. Então, ainda tá no nível 39, galera. 39. E, galera, eu... deixa eu ver. Acho que amanhã mesmo... É porque eu tô gravando esse vídeo dia 18 e aí amanhã é dia 19. Acho que amanhã mesmo eu vou upar nível 40, hein, galera. E vai ficar topzera mesmo. Então, eu vou mandar um salve aqui pro nosso parceiro Gabriel, que foi ele que me ajudou a upar a conta aí. Ele ficou cuidando da minha conta aí nesses dias aí atrás. E vou mandar um salve pro nosso parceiro Isaac. Ele ajudou nós aí a... Abriu uma instância aí e foi com nós umas instâncias aí. Então, eu tô muito só salve. Essa conta top, mano. Diz que é friseira, mano. Top friseira, hein, mano. Aí sim, hein. Nível 40 que eu chegar a essa meta aí de EFC. Porque a conta dele tá muito forte mesmo. Então, bora dar continuidade aqui. Aí, galera, eu vou deixar na comunidade a votação pra vocês escolherem. O que que vocês querem que eu upe primeiro? Tem aqui, ó. Tem a pedra de alma aqui, ó. Que vai liberar nível 40. Tem três opções que vai liberar nível 40. Tem a pedra aqui. É pedra... Pedra mágica, né? Pedra mágica. Tem bastante pedra mágica. Olha só. E também tem a opção de pedra de alma. 6k aqui. 6k de pedra de alma para exupar tudo nos anéis. E os anéis praticamente já tá tudo nível 6, né? Só tem um aqui que não tá nível 6. E vai dar bastante FC mesmo. Bastante mesmo. Então, deixa eu ir aqui, ó. Apertar aqui. Sempre buga. Sempre buga. É assim mesmo. E encantar. Aí vai liberar a opção de encantar que vai... Nossa, vai dar muito FC, meu. Vai dar muito mesmo. Aí também tem a opção de sublimar, né? Sublimar que vai dar bastante FC também. Olha só. Vai liberar tudo nível 40. Então, galera. Nível 40 eu vou deixar focado. No nível 40, lógico, né? Pra ficar topzinha a conta mesmo. E deixa eu ver aqui. Tá brilhando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, nada demais. Então, galera. Eu vou deixar na comunidade essas três opções aí. O que vocês querem que eu... Eu não sei se vocês quisessem. Pode deixar no comentário desse vídeo. Que vai ser bem legal também. E vou lá na comunidade aí e ativar o sininho, hein? Porque amanhã eu vou fazer um up bem top aqui nessa conta, galera. Que eu vou pegar pelo menos uns 2kk só amanhã. É, 2kk aqui, ó. 2kk aqui, galera. E eu acho que a gente vai conseguir sim. Aí também tem a potência aqui, ó. Também tem a potência pra ativar. É, full... Full 80, né? Full 80. Aí também tem as práticas, ó. Já vou upar aqui a prática aqui, ó. Pra amanhã também tem a opção de upar novamente. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou... Ah, não. Acho que eu vou deixar tudo pra amanhã, né? Vou deixar tudo pra amanhã. Vamos só abrir esses negocinhos aqui basicão mesmo. Aí vamos falar sobre... A evolução de amanhã, lógico, né? Então deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa que a gente vai pegar, ó. Olha só, hein. Olha só, olha só. Deixa eu ver. Aí eu vou fazer ele às 7h amanhã pra pegar... Pra vir essas práticas nível 2, né? Pra ajudar demais. Deixa eu ver. Deixa eu abrir isso aqui também, ó. Mas eu vou abrir esse negocinho aqui de L Cupom. Que vai vir bastante L Cupom. E, galera, e sobre eu renovar meu pirulito? Eu acho que eu não vou renovar por enquanto. Porque... Porque, tipo... Vai se eu faço It Malia aqui nessa conta. Aí eu acho que vai ter como já upar... Já upar não. Já renovar ela. Vamos ver aqui o tanto de... É. Não vai ter como. Não vai ter como ainda. Então deixa eu ver. Eu não sei, eu não sei. Eu vou renovar amanhã mesmo o pirulito. Pirulito, né? Vou renovar amanhã o pirulito, não. Eu vou estar usando o pirulito amanhã. Aí quando eu expirar isso aqui, ó. Ou eu faço o seguinte. Eu renovo e já uso com mais uns 30 dias. E vai ficar um ano e 30 dias, né? Perfeito. Então deixa eu ver aqui. Um ano e um mês, né? Como posso dizer. Aí... Deixa eu ver. Aí nós vamos estar renovando o dom. Com as medalhas, né? Deixa eu ver se tem como... É, upar não. Renovar com as medalhas. Tem sim. Ótimo. Tem a opção de renovar com as medalhas. E deixa eu ver só uma coisinha aqui, ó. É, com N cupão. Ótimo. Então deixa eu ver. Aí nós vamos ter mais algumas coisinhas aqui pra upar. Poção única, roxinha. Nós vamos ter esse baú aqui, ó. Top zero mesmo. Porque nós vamos... Tá abrindo aí no nível 40. Nossa, vai ser bem top. Minha evolução. Vai ser bem top mesmo. Deixa eu ver. Aí as fuguras já... Eu vou falar pra vocês aqui, ó. As fuguras aqui eu liberei algumas aqui, ó. E só é ativar e... E sorrir, porque vai dar bastante FC também. Aí tem umas quatro fuguras pra gente ativar, hein. Olha só, hein. Quatro fuguras. Deixa eu ver. Acho que só, né. Aí a evolução vai ser bem top mesmo. Só aqui, galera. Acho que eles vão pegar uns 2K de FC. 2KK de FC. Só usando as pedras aqui de alma. Tenho certeza que a gente vai pegar. E isso aqui praticamente, mano. Isso aqui acho que eles vão pegar e já vão partir pro 3KK, mano. 3KK. Então o nível 40 vai ter tudo pra crescer aqui. E é nóis, mano. Eu só quero fazer as evoluções top pra vocês. Deixa eu ver. Tempo. Acho que nós vamos upar também, né. Deixa eu ver. Acho que não vai ter como upar, não. Com essas 50 aqui. Não, acho que não vai ter como, não. Então, deixa eu ver. Acho que só, né. Eu acho que só. Aí a figura, né, já falou. Isso aqui nós vamos estar usando também pra upar. E deixa eu ver aqui. Só uma coisa aqui no depósito aqui. Que acho que vai ter algumas coisinhas aqui pra eles usarem de basicão mesmo. Deixa eu estar usando aqui. Deixa eu estar abrindo aqui na cabina. É isso aqui nós vamos pegar de graça. Nível 40. Aí deixa eu ver aqui. Aí isso aqui, ó. É, vamos ter bastante sublimar aqui, ó. Pra eles estar usando também, ó. Como você pode ver. Deixa eu ver aqui se vai ter mais algumas coisas. No tesouro. No tesouro. Vamos, tesouro. Vamos, tesouro. Deixa eu ver. Olha só aí, galera. Vai ter bastante equipe de pet. Mas a gente não vai poder usar. Porque é tudo nível 40. Aí deixa eu ver aqui. É isso aqui, ó. Vamos estar usando também, hein. Olha só. É um tanto, hein. Olha o tanto. 300. Vamos estar usando lá na opção da carta. Que vai vir bastante FC também. Aí deixa eu ver. Isso aqui nós vamos estar usando também. Isso aqui. Isso aqui. Aí deixa eu ver. É os gold. Não vai estar usando os gold não. Porque os gold já tá upado, né. Upado. Ótimo. Perfeito. Aí isso aqui. Não. Isso aqui não. Isso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui não. E só, né, família. Então, família. Essa aí foi a minha chegada aí. Minha meta aí. Que vai se encerrar amanhã. Porque eu vou chegar no nível 40. E depois do nível 40 eu não vou upar nunca mais. Só se for no ano que vem, né. Vamos pegar o máximo de FC que der aqui, mano. Vamos pegar o máximo de FC. Então, Falei. Se vai ter curtido a minha meta aí. Que ia chegar no nível 40. E aí, amanhã a gente chega mesmo. Então, tamo junto, Falei. Depois do fim. Até amanhã, hein. Ativa o sininho agora. E compartilha com aquele seu amigo. Pra vir acompanhar a minha conta friseira. A upar aí. E é nóis. Então, saca nóis. Até amanhã. Acho que amanhã eu vou estar postando. Acho que umas 4 horas da tarde. Ah, também tem isso aqui. Pra nós upar, hein. A montaria. Vamos estar upando também, né. Olha só, hein. Vamos upar, vamos upar. Vamos só pegar os FC. Ser topzinha sem precisar gastar no jogo, né. Porque nóis é friseira. Nóis é top. Nóis é top. Então, tamo junto, Falei. Depois do fim, saca nóis. Agora eu vou terminar meu... Ixi, o CF já acabou. Caramba. Estranho, né. O CF ter acabado. Porque quando tava os 13 minutos das 2 horas. 2 e 13. O CF não tinha tirado nem 80 de vida. É, mas eu lembrei agora que o CF acaba 20 minutos, né. Então, deixa eu ver aqui o que nós vamos recolher. Vamos recolher isso aqui, ó. Porque amanhã a gente vai tá upando ele também, né. Então, perfeito. Deixa eu ver. Vou recolher esse aqui. E um desse aqui. Então, tamo junto, Falei. Depois do fim, saca nóis. E valeu. E fui. 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 Fui.